O que será que está acontecendo com as coleguinhas mais amadas desse país? Será que vai ter separação em 2019? Vem entender com a gente, gira a vinheta! Roda a vinheta aí! Desculpa se eu tô sendo idiota Pior seria bater na sua boca Correr o risco de não te dizer que... A outra é, Boneto! Bom, eu sou o Miller Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo E hoje nós vamos falar sobre elas Simone e Simaria Faz tempo que elas não estão aqui no canal, né? Merecem, né? Deixe seu like Não se esqueça de deixar nos comentários a sua opinião Claro que respeitando todo mundo Que a gente não está desrespeitando ninguém aqui E também não deixe de se inscrever no nosso canal A gente quer chegar a 120 mil inscritos até o finalzinho desse ano Falta 4 mil inscritos, rapaziada Ajuda a gente aí Deixa o dedo no inscrever-se aí Manda no grupo da família Manda pro papagaio se inscrever, cachorro, todo mundo Vó, bisavó, tudo mundo E também está passando aqui embaixo as nossas redes sociais Se você quiser ir lá dar uma seguida No nosso Instagram Agora final do ano, né? Que quer ver a gente dando cambaiota muito louco na praia Sai com nós lá no Instagram Então galera, está uma polêmica gigantesca aí no Instagram Que o povo está falando que a Simone e a Simaria vai separar, não vai? E elas pararam de cantar A gente sabe que elas estão passando por uma crise Na dupla por conta da saúde da Simaria É difícil para a Simone cantar sozinha A gente vê os shows dela sozinha Ela muito cansada Ela muito triste também Acho que o psicológico pega muito Nessa... Também Nesse momento E todo mundo começa a se perguntar Será que elas vão conseguir continuar? Será que essa vida de estrada vai dar certo pelas duas? Sim No momento a Simone e a Simaria estão afastadas dos palcos Pra quem não sabe a Simaria está com... Não vou afirmar aqui Mas pelo que a gente vê nas redes sociais Ela está com tuberculose, né? E está tratando A vida de estrada, né gente? É muito complicada mesmo Tem que ter um preparo físico muito grande E quando você tem uma certa fraqueza Uma certa dependência na sua saúde É difícil Mas, né? Isso todo mundo já sabe Essa parte da história Mas o Léo Dias, essa semana Publicou em seu site No seu blog Que Simone e a Simaria demitiram Mais de 15 funcionários Aí o povo começou a se perguntar Por que, né? Demitiu Vai separar as equipes Vai ter carreira solo da Simone A Simaria não vai cantar mais O que está acontecendo, né? Foi aí que a Simone veio Vindo nas redes sociais No Instagram, né? Respondeu, na verdade O que as pessoas estavam perguntando Sobre a separação da dupla Confere aí o que ela falou Então, vou responder pra você Eu não tenho vontade nenhuma Nenhuma De fazer carreira solo E eu não me vejo sem a minha irmã no palco Parece que falta metade Então, nesse momento Daqui pra frente Não me vejo sem ela Rolo Ah, Maria Se eu tenho Morri de saudade Doida pra voltar a cantar Mas Tem o show da virada pra vocês Que vai passar na clove Maravilhoso Então, gente Pela última vez Eu vou falar Isso é mentira Mentira Isso não procede A gente tem um monte de show Pra fazer pra vocês Eu tô morrendo de saudade De cantar pra vocês A Simaria também E logo, logo Vocês vão poder começar A curtir Deixa eu falar um negócio Pra vocês aqui É... Na enquete que eu fiz Das perguntas Houve uma fã Que perguntou assim Eu vi uma matéria Que o Léo Dias Havia falado Que vocês iriam se separar Deixa eu só esclarecer Isso pra vocês Eu só coloquei a matéria Aqui pra vocês Né Porque foi a fã Que perguntou dessa forma Mas o Léo foi o único Jornalista Que não Deu essa matéria Dessa forma Falando que a gente Ia se separar Inclusive O Léo é sempre carinhoso Com a gente Muito fofo Então, Léo Quero te agradecer O carinho que você sempre tem Todas as vezes que é Que você vai dar alguma matéria Você liga pra saber Se procede Se não procede E a gente fica muito feliz De você ter esse carinho E essa postura Com a gente Obrigado mesmo pelo carinho Então é isso galera Segundo a Simone Não tem separação de dupla Apenas demitiram Os funcionários Né E depois O Léo Dias Confirmou Que Não vai ter Separação Que apenas Demitiu esses funcionários Por conta da distância Porque elas estão Se locomovendo Pra São Paulo Né O QG delas Né Vai ser em São Paulo Então Os funcionários Que moravam longe E não quiseram ir Até São Paulo Por conta da família Por conta de muitas Né Logística Né gente Exatamente E elas preferiram Demitir Ou os funcionários Preferiram sair Da empresa Certo Gente Então Esse foi o vídeo Sobre essa tal Separação A gente A gente Tenta buscar O máximo Informações Sobre separações De dupla A gente sabe Que é complicado Falar sobre isso Ainda mais Simone Simaria Que é tão amada Pelo Brasil inteiro É Todos que a gente falou Todas as separações Que a gente falou Aqui antes das pessoas Estavam certo O Jorge e Matheus Que a gente falou A gente não falou Que eles iam separar A gente falou Que o contrato Iria acabar Agora se vai renovar Ou não É outros clientes Então todas as dupla A gente falou De Vila Bagate Que é separar Separou Vem atacar a gente Simone Simaria A gente está falando Que não vai separar Até por conta Que a Simone Falou Nas redes sociais E se separar Eu tenho certeza Que talvez A Simone Não toque Um trabalho No solo Tão cedo Porque ela não quer Ela não se sente Completa sem a irmã Exatamente Mas leiam Tudo sobre a informação Antes de ficarem falando Interprete melhor Tudo que você vai Comentar Falar Porque não é Assim Ai vai separar Fulano vai separar E chega Vai lá e expõe Para todo mundo Então isso é muito importante Graças ao Deus O Léo Dias Teve consciência E tudo que Eu falo do Léo Dias Mas tudo que o cara fala É quente É quente Ele acerta Então É o cara das melhores Pontes do Brasil Por isso que ele é tão adiado Porque ele só fala a verdade Então deixa o dedo no like Ajuda a gente aí Se inscreve no canal E tamo junto Tchau Obrigado Aperta no botãozinho vermelho Fum Fum